Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueira, como é que vocês estão aí, hein? Estou um pouco ausente aqui do canal Cléo Fofoqueira e os remédios, meu povo. Devido aí, realmente, bastante trabalho, graças a Deus, né? Só tenho que agradecer muitíssimo ao grandioso Deus de Israel, porque ele é bom e o motivo de não sermos consumidos é a misericórdia dele. Gente, aí o marido da Jujotodinho que arrumou uma confusão lá em Catar, que vocês não têm ideia, né? Vocês ficaram sabendo? Se não ficaram, eu vou colar o vídeo dele aqui. E o rapaz que tá brabo mais uma vez. Será que a necessidade do soldadinho ficar gritando tanto assim, se eu tomar os remédios, meu filho, depois de ter sido preso, né? A cidade de Catar fazer o papelão que você fez em plena Copa, ainda sai da cidade gritando? Ah, vai tomar os seus remédios, Lucas. Você precisa dos remédios? Será que seus remédios não é a Jujotodinho? Olha só, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando aquela lacração extra-fortex. Gente, eu tenho outro canal que é Cléo Loyola e os Remédios. Vou colocar aqui, tá aí embaixo o link dele. Se inscreve lá também que são vídeos curtos. Rapidex, pra você aí que quer realmente aquela informação diferenciada. Olha só, eu vou colar o vídeo aqui do ex de Jujotodinho. Vocês sabiam que o Lucas, ele foi pra Catar e em vez de ele entrar dentro de um táxi, ele entrou dentro do carro da polícia? Porque ele vinha na segunda-feira, acabou que o voo dele foi cancelado. E o que que aconteceu? Fala pra mim. De repente o cara fica nervoso, brabo no aeroporto. E vai e entra no carro que ele achou que era táxi, era da polícia. E levou aquele chamegão, né? Ué, ele não entendia nada, né? E aí, meu amigo, quase que ele foi pra prisão. Na realidade, ficou preso ali dentro do carro. Depois ele gravou um vídeo até dando gargalhada, que era o carro da polícia, meu povo. Ainda bem que o povo de Catar tá tendo paciência com todos que estão ali, né? Pra prestigiar a Copa do Mundo. Mas eu vou colar um vídeo aqui no meu, aonde ele se revolta com os próprios seguidores, dizendo que ele foi pra Catar com o dinheiro que ele tá ganhando de publicidade, às custas da Jujo Toddynho. E mais uma vez ele vai dizer que tu é vagabundo e o rapaz fica bem nervosinho. Se você ficar nervoso, você realmente cresceu nas costas da Jujo Toddynho, né? Bora falar sério. Mas você tem talento. Hoje você faz aí, como se diz, propaganda de um aplicativo, que eu jamais baixaria no meu celular, que é um povo que ganha dinheiro tão rápido nesse aplicativo. Pode falar, perguntar pra vocês, vocês já ganharam algum dinheiro nesses aplicativos aí que o Carlinhos Maia, que o marido ajudou Toddynho e outros mais fazem propaganda que você ganha não sei quanto por semana, 4 salários por semana, 5 salários por semana. Vocês acreditam nesse aplicativo? Gente, pelo amor de Deus, coloca os comentários aqui embaixo pra gente saber se um desses aí e é verdade, né? Porque eles acabam recebendo dinheiro e enganando o povo. É claro que o rapaz hoje tá muito bem em situação, porque ele faz aí propaganda, né? Com os milhões de seguidores que ele tem, entendeu? E parcerias, porque na realidade a gente acredita que ele vive só do dinheiro do exército, né? De uma hora pra outra resolveu viajar pra Copa e a outras regalias que ele vive, sendo que muita gente achou que ele ia pedir esmola e ia parar na rua. Mas vejam só o barraco que ele fez. Depois dele ser praticamente preso dentro da viatura da polícia que ele próprio entrou, ele veio às redes sociais de novo gritar. Esse é barraquete de primeira categoria, né? Ele que disse que a sensitive Erika era sensitive de não sei o quê, porque ela previu aí poucos tempos que ele ficaria casado. Casamento acabou e agora mesmo assim ele grita nas ruas. Eu que me sustento, eu tenho meu dinheiro, eu isso, eu aquilo. Brilho, realmente, meu bem, meu bem, no casamento, se um não baixar mais a bola, não tem como alguém viver junto com o outro, né? Porque um tem que realmente baixar mais a guarda. Aqui em casa é Rony Clay. Graças a Deus que ele é do signo de peixe, né? E o povo que é de peixe sabe como é que é. Alguns têm muita paciência, como o Rony, porque se não tivesse, meu bem, não era brincadeira viver com o Cleo Loyola. Veja o vídeo do soldadinho militar das redes sociais que vivia ameaçando os outros até que a bola dele baixou mais um pouco agora, né? Mas ainda está atrevido que dói. Veja aí e me diga o que vocês acham, meu povo. Meu amor, estuda, estuda bastante. Fica um ano sem sair para lugar nenhum, sem sair de casa, estudando. Depois você vai passar por um ano estudando, passando por campo, passando por diversas provas, que depois você vai ter uma vez no ano que você vai tirar férias. E foi as férias que eu tirei, tá? Não é emprego. Então acorda às 5 horas todo dia, tira serviço toda semana, que aí você vai querer esse emprego como o meu, tá? Você vai receber a mesma coisa que eu recebo. Quai, seu app de vídeos curtos.